Esse é o medlezinho das favelas, bebê Ô hits atualizando E aí filhas? Ela gosta de ficar só com o envolvido Gosta de ficar só com o envolvido Ela não é tazã, mas gosta mesmo de perigo Ela não é tazã, mas gosta mesmo de perigo Vem sentando Pro ladrão e pro bandido Ela gosta de ficar só com o envolvido Gosta de ficar só com você Ela não é tazã, mas gosta mesmo do perigo Ela não é tazã, mas gosta mesmo do perigo Vem sentando pro ladrão e pro bandido Senta, 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 senta Pro ladrão e pro bandido Vem sentando pro ladrão e pro bandido Só sua linha, chavassa Aí você passa com seu carro rebaixado Ela não aguenta porque sabe que é carro de bandido Aí eu dou a ideia pra ela assim, ó De rolê na favela com o carro todo lacrado O som estrandão na mala e as novinhas vêm de quatro De rolê na favela com o carro todo lacrado O som estrandão na mala e as novinhas vêm de quatro Só de quatro no HB20 rebaixado EZN Music Base, o moral dos paredões Só de quatro no HB20 rebaixado Só de quatro no HB20 rebaixado Só de isso, bebê Bota a mão no capu Bem gostoso E pinabuna, vai Só de quatro no HB20 rebaixado Só de quatro De rolê na favela com o carro todo lacrado O som estrandão na mala e as novinhas vêm de quatro De rolê na favela com o carro todo lacrado O som estrandão na mala e as novinhas vêm de quatro Só de quatro no HB20 rebaixado Isso, filha Bota a mão no capu, vai É pegada de maloqueiro Isso Só de quatro no HB20 rebaixado Só de quatro De radinho na cintura Tô passando de Sara Patricinha na garupa Pediu pra ralar a placa No modo 244 De mochila e de gerente Ela tá doida, doida pra ralar no pente Ela tá doida, doida pra ralar no pente Rala pepeca no pente Só abre peca no pente Rala pepeca no pente Do pente, do gerente Isso Rala pepeca no pente Só abre peca no pente E rala pepeca no pente E o pente, do gerente Rala, rala pepeca no pente Rala, rala pepeca no pente Rala pepeca no pente Do pente, do gerente Rala pepeca no pente So abre peca no pente E rala pepeca no pente Só solim Zé Burrifats Isso Batera a cd Vai que céu Sandra Modas Eric Caixas Emerson De radinho Na cintura Tô passando de Sara Patricinha na garupa Pediu pra ralar a placa No modo 244 De mochila e de gerente Ela tá doida, doida pra ralar no pente Ela tá doida, doida pra ralar no pente Rala pepeca no pente So abre peca no pente E rala pepeca no pente Do pente, do gerente Rala pepeca no pente So abre peca no pente No pente, do gerente Rala, rala pepeca no pente So abre peca no pente Isso No pente, do gerente Rala pepeca no pente So abre peca no pente Rala peca no pente, do gerente O hit Medley da sua favela Chegou A banda do seu paredão Isso é O hit Faz o coração pra mim, vai Faz o coração com a bunda, filha Isso Quando o hit Está lançando pra bater no paredão Quando o hit Está lançando Para bater no paredão As blogueiras Estão fazendo o passinho do coração As blogueiras Estão fazendo o passinho do coração Bunda, bunda, bate Bate, bate, passa Bunda, bunda, bate Fazendo o coração tiuca Bunda, bunda, bate Bate, bate, passa Bunda, bunda bate, fazendo o coração chuca Bunda, bunda bate, bate, bunda Bunda, bunda bate, fazendo o coração chuca Bunda, bunda bate, chama sua amiga, chama sua amiga Isso, uma de costa pra outra Bunda, bunda bate, bate, bunda Bunda, bunda bate, bate, bunda Bunda, bunda bate, bate, bunda Fazendo o coração chuca Bunda, bunda bate, 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 bota Banda, bunda, bate, fazia do coração tchuga Banda, bunda, bate, 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 bunda Banda, bunda, bate, fazia do coração tchuga Banda, bunda, bate, 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 bunda Joga baixinho Que canetada é essa, meu parceiro? Um França Isso é o hit Bando hit tá lançando pra bater no paredão Bando hit tá lançando pra bater no paredão As blogueiras tão fazendo o passinho do coração As blogueiras tão fazendo o passinho do coração Bunda Bunda Bate, Bate Bate, Bate Bunda Bunda Bate, Fazer do Coração Tiuca Bunda Bunda Bate, Bate Bate Bunda Bunda Bate, Fazer do Coração Tiuca Pega o seu celular, aumente suas coxilhas na rede social Fazer do Coração com a Bunda, Bebê Bunda Bunda Bate, Bate Bunda Bunda Bate, Bate Bunda 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 Bate, Fazer do Coração Tiuca Pega o seu celular, aumente suas coxilhas na rede social Bunda Bunda Bate, Bate Bunda Bunda Bate, Bate Bunda Bunda Bate, Fazer do Coração Tiuca Banda, bunda, bate, 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 bunda Banda, bunda, bate, fazendo o coração tchupa Banda, bunda, bate, 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 bunda Xicrinha Produções Laboratório Music Digital Respeita O bloquinho do seu paredão Banda ou hits Atualizei Toda vez que a gente se encontra Ela me chama assim Vem cá, gostoso 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 Gostoso é você de quatro Na minha cama pedindo bota Pedindo soca, pedindo tudo Na tua chuchó Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Quatro na minha cama pedindo bota Pedindo soca, botando tudo Na tua chuchó Pra bater no paredão Aguinaldo paredão Jaquil, Jaquil, Cedei Nali, Rivas Santa Piga Paredão Paredinha X Primo de paredão Vem cá, gostoso Vem cá, gostoso Vem cá, gostoso Vem cá, gostoso Gostoso é você de quatro Na minha cama pedindo bota Pedindo soca, botando tudo Na tua chuchó Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Gostoso é você de quatro Na minha cama pedindo bota Pedindo soca, botando tudo Botando tudo, botando tudo Botando tudo Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba Só sonho Amanheceu Você tá confusa De dia quer dar a chota De noite quer dar a bunda 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 Bund De noite que tá na bunda Alô, Jaquil, CD's Puta vé, atualizações Neguinho das vendas Dico Caparedão Vitor, CD's Amanheceu e você tá profunda De dia que tá na chota De noite que tá na bunda, bunda Só a bunda, 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 bunda De noite que tá na bunda, 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 bunda Alô, Alisson, pancadão Barba, Shop, Dr. Farinha Deixar no cabelo dos artistas alinhar De noite que tá na bunda, 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 bunda De noite que tá na bunda As barbis lá da rua só gostar de quem? As barbis lá da rua só gostar de quem? Quem tem carrão? Quem tem dinheiro? Quem tem mansão? Quem bota tudão? Quem tem carrão? Quem tem dinheiro? Quem tem mansão? Quem tem mansão? Quem? Quem bota tudão? Quem? Quem bota tudão? Quem? Quem bota tudão? Quem? Quem bota tudão? 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 Quem? As barbis lá da rua só gostar de quem? As barbis lá da rua só gostar de quem? E tem dinheiro, e tem moção, e tem carrão, e tem botar tudão, e tem botar tudão Rick Hall, Black Style, respeito E tem botar tudão, e tem botar tudão, e tem botar tudão Calma pai, você é original, calma pai, você é original Cortando de giro, ralando o asfalto Cortando de giro, ralando o asfalto Quem tá passando é a tropa do 244 Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando na motinha Eu sei que você fuma, eu sei que você bebe Deixa eu te fazer a pergunta, acaba lá, você já mete Eu sei que você fuma, eu sei que você bebe Deixa eu te fazer a pergunta, acaba lá, você já mete E se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou fazer bem gostoso, que tu nunca mais esquece E só no match, 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 match Só no match, 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 match Rancho Brandão, Patai Banete Deusinho Paredão Só no match, 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 match Só no match, só no match Eu sei que você fuma, eu sei que você bebe Deixa eu te fazer a pergunta, acaba lá, você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Vou fazer de um jeito, que tu nunca mais esquece E só no match, 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 match É do jeito da banda do Hit Império do Cupi Na frente do paredão, essa novinha mantém Na frente do paredão, essa novinha mantém Encosta no vagabundo, que eu sei, você fode bem Encosta no vagabundo, que eu sei, você fode bem Na onda do reverso, vai mulher Perversa, joga a xerequinha Na porra da minha peça Vem xereca, vai xereca Xereca, xereca Vem xereca, vai xereca Na onda da doito, vai xereca Vem xereca, xereca Vai xereca, xereca Vai xereca Na porra da minha peça Vai xereca Isso filha Roça bem gostoso, vai Vai xereca Vem xereca Xereca Vem xereca Vai xereca Na frente do paredão, essa novinha mantém Encosta no vagabundo, que eu sei, você fode bem Na frente do paredão, essa novinha mantém Encosta no paredão, porque eu sei, você fode bem A onda do reverso, vai mulher Perversa, joga a xerequinha Na porra da minha peça Vai xereca Xereca, xereca Xereca, vai xereca Na porra da minha peça Vai xereca Vem xereca Vai xereca Vem xereca Xereca Vai xereca A porra da minha peça Vai xereca Isso A onda do reverso A mãozinha, bebê Vai xereca Vem xereca Xereca Vai xereca Vem xereca É do jeito da banda hit Entre quatro paredes ela ta pique Cammasuta Entre quatro paredes ela ta pique Onde quatro paredes ela ta pique Commasuta Entre quatro paredes ela trape Commasuta Vem fazer Encima pula pula Inicio Pula Pula Desenhe music dance, o moral dos paredões Na frente do paredão, essa novinha tá perversa Não sabe se vem com a tcheka, não sabe se vai com a bunda Vem com a tcheka, com a tcheka, com a tcheka, com a tcheka Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda Na frente do paredão, essas novinha tão confusa Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda Vem com a tcheka, com a tcheka, com a tcheka, com a tcheka É mais uma pra bater no seu paredão A Bando Hits Trazendo o assunto do momento Toda vez que eu abro a tela no meu celular Eu vejo as bundas controlando as curtidas, bebê Vai, 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 vai Ela que domina o mundo Nem precisa falar nada Quando escuta o sol abunda Ela fica descontrolada Ela que domina o mundo Nem precisa falar nada Quando escuta o sol abunda Ela fica descontrolada Esse solinho Descontrolando a sua bunda Esse solinho Que solinho impregnante é esse, Chavasca? Esse solinho Que solinho Isso, filha Esse solinho Que solinho A bunda dela tá controlada Altas curtidas no Tik Tok A bunda dela tá controlada Esse solinho vai bater em todas as regiões Apuarema, Itamari, Gandu, Ibiá Santo Antônio de Jesus WG, Eteolândia Ela que domina o mundo Nem precisa falar nada Quando escuto o sol, a bunda tá descontrolada Ela que domina o mundo Nem precisa falar nada Quando escuto o sol, a bunda tá descontrolada Eita Descontrolou tudo, Javá A bunda dela tá descontrolada DTN Music Base, o Moral dos Paredões Na frente de RG Paredão A bunda dela tá descontrolada Invadindo os quatro cantos do mundo Do solinho de Xavásca A bunda dela tá descontrolada A bunda dela tá descontrolada Você não aguenta, você não aguenta, você não aguenta, né mãe? Isso, bem gostoso, sensual, sensual A bunda dela tá descontrolada A bunda dela tá descontrolada Ela que domina o mundo Ela que domina o mundo Nem precisa falar nada Quando escuto o sol, a bunda tá descontrolada Descontrolada Isso, sensualiza, vai Isso, bem gostoso Descontrola Faz o quadradinho, papai, faz Isso, isso Quadradinho, quadradinho, quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho No solinho, no solinho Isso, alô, carretinha da fábrica Mil sim, um toque dez Minha galera de serrinha gosta Carreta, mídiassom Empurrando que é sucesso A bunda dela tá descontrolada A bunda dela tá descontrolada No solinho de chavasca Descontrolando a sua bunda A bunda dela tá descontrolada A sua bunda é atração internacional, vida, o Hits Esse é o medre da banda Hits Xavasca gravações Coruja gravações Laboratório Music Digital Bigodinho fininho, cabelo platinado Patricinha dá pra nós que é pegada de favelado Coloca a musinha no chão, joga o bumbum pro alto Coloca a musinha no chão, joga o bumbum pro alto Joga o bumbum pro alto, joga o bumbum pro alto Na cara dos favelados Esse é o medre da banda Hits Joga o bumbum pro alto, joga o bumbum pro alto Joga o bumbum pro alto, joga o bumbum pro alto Solta a lenha, Xavá Que parada gostosa é essa? Invadindo seu paredão Xicrinha Produções Bigodinho fininho, cabelo platinado Patricinha dá pra nós que é pegada de favelado Patricinha dá pra nós que é pegada de favelado Coloca a musinha no chão, joga o bumbum pro alto Joga o bumbum pro alto na cara dos favelados Joga o bumbum pro alto, joga o bumbum pro alto Joga o bumbum pro alto na cara dos favelados Vini Júlia, a loja que veste os artistas Gil Canário, Richard Alcubano Hit Júnior Caps, Sol Solinho Chavala Se você não quer me dar, deixa eu pegar a sua amiga Se você não quer me dar, deixa eu pegar a sua amiga Se você não quer me dar, deixa eu pegar a sua amiga Se você não quer me dar, deixa eu pegar a sua amiga Viva la vida, viva la vida Viva la vida, eu tô pegando as suas amigas Viva la vida, viva la vida Viva la vida, eu tô pegando as suas amigas Viva la vida, viva la vida Eu tô pegando as suas amigas Viva la vida, viva la vida Um Solinho, um Solinho Se você não quer me dar, deixa eu pegar a sua amiga Se você não quer me dar, deixa eu pegar a Carol A Patrícia, a Vanessa e a Amanda Isso, a do grupinho WhatsApp E viva la vida, viva la vida E viva la vida, eu tô pegando as suas amigas Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva la vida Eu tô pegando as suas amigas Tô pegando a Thaís, a Carol e a Amanda Tô pegando a Thaís, a Carol e a Amanda Viva la vida, viva la vida E viva la vida Só Solinho, descaradinho E Solinho gostoso é esse, chamasca É a banda das mulheres independente Ô, gente A-tu-a-li-zei Deixa ela citar Na onda dela Deixa ela quicar Na lombra dela Deixa ela citar Na onda dela Deixa ela quicar Na onda dela O nome dela é Patrícia E ela vem jogando assim Vem, vem ser tão de mim Já ser tão de mim Vem, vem ser tão de mim Vem, vem ser tão de mim Vem, vem ser tão de mim O nome dela é Patrícia E ela vem jogando assim Vem, vem ser tão de mim Vem ser tão de mim Vem ser tão de mim Vem sentando em mim Vem sentando em mim Vem sentando em mim Vem na cabeça Deixa ela sentar Na ombra dela Deixa ela quicar Na ombra dela Deixa ela sentar Na ombra dela Deixa ela quicar O nome dela é Patrícia E ela vem jogando assim Vem sentando em mim 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 O nome dela é Letícia E ela vem jogando assim Vem sentando em mim Vem gostoso no pai Isso Letícia Vem sentando em mim Vem sentando em mim Laboratório Music Digital Que parrada é essa rapaz? Os vizinhos da minha rua Já não estão aguentando mais Minha cama enlouqueceu E toda madrugada é esse barulho É o Rec É o Rec, 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 Rec A cama enlouqueceu fazendo barulho É o Rec, 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 Rec É o Rec, Rec, Rec O campo enlouqueceu fazendo barulho do Meus vizinhos já me tão aguentando mais Até baixo assinado estão fazendo Xavasca gravações Coruja gravações Laboratório Music Digital Quatro horas da manhã e os vizinhos reclamando Olha o barulhinho que está te incomodando Quatro horas da manhã e os vizinhos reclamando Olha o barulhinho que está te incomodando Minha cama enlouqueceu fazendo barulho do Rec, a cama enlouqueceu fazendo barulho do É o Rec, 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 é o Rec, Rec, Rec Minha cama enlouqueceu fazendo barulho do É o Rec, 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 é o Rec, Rec, Rec Minha cama enlouqueceu fazendo barulho do É o Rec, 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 é o Rec, Rec, Rec Minha cama enlouqueceu fazendo barulho do É o Rec, 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 é o Rec, Rec, Rec A cama enlouqueceu fazendo barulho 4 horas da manhã e os vizinhos reclamando Olha o barulhinho e está incomodando 4 horas da manhã e os vizinhos reclamando Olha o barulhinho e está incomodando Minha cama enlouqueceu fazendo barulhinho do Rec A cama enlouqueceu fazendo barulhinho do Rec, Rec, Rec A cama enlouqueceu fazendo barulho É o REC, REC, REC A cama enlouqueceu fazendo barulho O REC, REC, REC A cama enlouqueceu fazendo barulho O REC, REC, REC O REC, REC, REC Xicrinha Produções O RIT Chegou! A banda das mulheres independente Quando você escuta esse solinho No carro do maloca Rebaixado nas vintes Porque o som que toca é o RIT Você não aguenta ver e entra Entra no carro, entra Entra no carro agora Entra no carro, entra Entra no carro agora Entra no carro, entra Entra no carro agora Entra no carro, entra Entra no carro Ela entra no carro do maloca Ela entra no carro do maloca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Soca, soca, isso bebê Bem gostoso, dá demais Soca, 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 soca Dentro do carro do maloca Ela pede, ele bota, ela pede, ele bota Bem gostoso, isso Dentro do carro do maloca Soca, 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 soca Joga baixinho Aí você passa com seu carro rebaixado A novinha não aguenta ver Entra no seu carro Aí chega no seu ouvidinho Aí ela começa a pedir assim Um, dois, três e Soca, 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 soca Soca, soca, soca Dentro do carro do maloca Soca, 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 soca Soca, dentro do carro do maloca Isso, bebê Fala no seu ouvidinho, vai Com essa carinha de safada Soca, 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 soca DGN Music Bass, o moral dos aparelhos Criam produção Entra no carro, entra Entra no carro agora Entra no carro, entra E entra no carro Ela entra no carro do maloca Ela entra no carro do maloca Ela entra no carro do maloca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Isso, faz o quadradinho Em cima do maloca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Bem gostoso, vai E agora vai Vai, soca, 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 soca Dentro do carro do maloca Soca, 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 soca Dentro do carro do maloca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Ela pede, ele soca Dentro do carro do maloca Soca, 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 soca E isso é quando o hits de volta Pra bater em segundos os paredões Xavazca Gravações Rapaz, eu já não aguento mais com essa mulher Todo dia uma enrolação Ela só me leva na ilusão, rapaz Então viaje na história Mais um mês já se passou e aquela só promessa nada Mais um mês já se passou e aquela só promessa nada Me deixou só na sarrada E sarra, sarra, esse é só Joga baixinho Eu não aguento mais o baratino dessa mulher Toda vez a mesma conversa, rapaz E eu não tô aguentando mais, Xavasca Xavasca, gravações Coruja, gravações Respeita esse nome Mais um mês já se passou e aquela só promessa Mais um mês já se passou e aquela sua promessa nada Me deixou só na sarrada Sarra, 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 só danada Sarra, 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 só danada Me deixou só na sarrada Vem na cabeça que tá gostoso Mais um mês já se passou e aquela sua promessa nada Mais um mês já se passou e aquela sua promessa nada Mais um mês já se passou e aquela sua promessa nada Me deixou só na sarrada Me deixou só na sarrada E sarra, 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 só danada Sarra, 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 só danada Xicrinha Provoções Respeita esse nome Chegou! A banda das mulheres independente O nome do assunto é Banda O-Hit Respeita! Xicrinha Provoções De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela sempre trava De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Ela sempre trava Trava! 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 Ela sempre trava Trava, 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 ela sempre trava Essa bateu em todos os paredões, xabasca gravações, não esqueça esse nome A música das mulheres independente, bebê De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela sempre trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava Trava, 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 ela sempre trava Trava, 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 mas ela sempre trava Vai no chão, vai, 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 vai no chão, 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 vai no Ela destrava, bebê E eu vou explicar como é que é Xicrinha Produções De sexta a domingo Ela trava De segunda a quinta Ela destrava De sexta a domingo Ela trava De segunda a quinta Ela destrava Trava, 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 destrava Isso, bebê Bota a mão no joelho Abrindo e fechando Bota a mão no joelho, vai Abrindo e fechando Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Coruja, gravações Gravando o que é sucesso Império do cupim Império do cupim A melhor internet de qualidade tem nome Ida Neste Paredinha X Dico K Paredão De sexta a domingo Ela trava De segunda a quinta Ela destrava De sexta a domingo Ela trava De segunda a quinta Ela destrava Trava, 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 destrava Isso, bebê Isso Bota a mão no joelho Abrindo e fechando, vai Bota a mão no joelho Abrindo e fechando Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Desenho Music Bass De sexta a domingo Ela trava De segunda a quinta Ela destrava De sexta a domingo Ela trava De segunda a quinta Ela destrava Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Isso, bebê Vai Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava É agora, é agora, é agora Bota a mão no joelho Abrindo e fechando Bota a mão no joelho Isso, bebê Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Chavasca Gravações Se bateu nos paredões Você sabe o nome do assunto Ô, Rígis Esse solo hipnotiza todas as bundas E é mais ou menos assim Eu criei um solo que hipnotiza sua bunda Eu criei um solo que hipnotiza sua bunda Mas eu criei um solo que hipnotiza sua bunda Eu criei um solo que hipnotiza sua bunda Mas quando ouve o toque Dá tecla maluca Mas quando escuta o solo Dá tecla maluca Empina a bunda Novinha danada E pina a bunda Empina a bunda Novinha Sapeca Isso, bebê Na frente do paredão Mas quando escuta o solo Seu bumbum me obedece Vai desce 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 Mas quando escuta o sol o seu cumbum me obedece Vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Só solinho Essa foi sucesso na paredinha X Dico K, paredão, Celta, Peppa Pig Alô Murilo, empurra o que é sucesso Xicrinha Produções, respeita Eu criei um solo que hipnotiza sua bunda 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 Mas quando ouve o toque, dá até pra maluca Mas quando escuta o solo, dá até pra maluca Empina a bunda, novinha safada É pra todas as idades Não importa o bico de papagaio Isso Pepina a bunda Mas quando escuta o solo o seu cumbum me obedece Vai desce, vai desce, vai desce 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 Mas quando escuta o solo o seu cumbum me obedece Vai desce, vai desce Isso filha, bem gostoso Na frente do paredão Jaquinho o CD Neguinho das vendas Seu bumbum me obedece Vai desce, vai desce, vai desce Oh, hits Xabasca Gravações Não esqueça Desenhe Music Base O Moral dos Paredões O Moral dos Paredões